Isso é o fim! Para ser verso, aí o Senhor é nosso! Amém! Viva Nossa Senhora dos Prazeres! Viva Mãe de Jesus e Nossa Pobre! Viva Nossa Senhora vai chegando ao seu destino, o santuário, o santuário de Nossa Senhora dos Prazeres! Deus abençoe, Chile, Deus abençoe a todos, todos dessa comunidade maravilhosa que está sobre o olhar da Mãe de Jesus e Nossa Mãe! Então está chegando já no finalzinho, com toda alegria, tudo em paz, tudo tranquilo, queremos agradecer de coração a todos que colaboraram, a Prefeitura dos Aborantão dos Bararapos, não é isso? Ao adegro da igreja, ao prefeito Márcio Ferreira, a todos que fizeram isso, essa grande festa que está fazendo até agora! E daqui a pouquinho, quando chegamos ali, nós vamos ouvir um belo testemunho do que Deus pode, do que Deus é capaz de fazer! Está bom assim? Porque quando chegar lá, o filho não vai poder subir! Então já pode... Vamos ouvir o testemunho da nossa irmãzinha Sibeli! É isso aí, galera! Eu queria agradecer primeiramente a Deus e segundo, a intercessão da Nossa Senhora. Há 13 anos atrás, eu estava no hospital à espera do meu filho, à espera de João Vitor Montenegro, que é a minha promessa. Então, foi uma gravidez... Montenegro é um nome bonito! Nome italiano, é! É! Saúde! 13 anos atrás, eu vou olhar...